Nós adotamos uma unidade de livros livres em Cachoeiro, essa é a primeira instalada aqui na Pitabã. Livros Livros é um projeto de incentivo à leitura, um dos livros que são livres. A ideia é que a pessoa feche um web, que a ideia é que os livros estejam acessíveis, o maior número de pessoas possível e que eles possam chegar ao maior número de comunidades possível. Então aqui hoje começa, mensalmente vão acontecer ações de incentivo à leitura, uma revisão de histórias, peça usurros poéticos, peça poesia, para que as pessoas tenham um e-mail a leitura, e a pessoa não se penetra a leitura.